As pessoas não querem, o empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam, o que nós queremos é que apenas haja contrapartida no social. Ô louco, você ouviu a mesma coisa que eu ouvi? Então quer dizer que o empresário ele não ganha dinheiro porque ele trabalhou, é porque os outros trabalharam por ele. Ai, 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 caramba mano, nossa, quando a gente começa a ter que argumentar contra aquilo que já é óbvio, é porque talvez a gente já tenha perdido, né, e talvez eu esteja apenas reforçando essa derrota, né, a gente tenha que explicar o óbvio, mas vamos lá, né, meu nome é Marcos Eduardo, seja bem vindo ao meu canal, eu te convido aí a se inscrever e ativar o sino das notificações pra ficar por dentro sempre de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse conteúdo aqui é relevante pra você. Na descrição você encontra o primeiro link saindo da Binance, essa aqui é a primeira, a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link pra cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha configurado em várias corretoras, tá, então é uma oportunidade bem interessante aí pra você diversificar seu capital. Entendo dito isso? Então, o senhor Inácio, ele afirma que o empresário não ganha dinheiro pelo fato dele ter empreendido, dele ter organizado, dele ter fundado a empresa, dele ter feito tudo aquilo, ele ganha dinheiro porque tem outros que trabalham por ele, tá. Então, quer dizer que se eu não tiver dinheiro pra pagar funcionários, eu vou conseguir ainda assim funcionários que vão trabalhar pra mim e vão me enriquecer? Ah, mas que ideia mirabolante é essa? Que mundo que é esse que o senhor Inácio vive? Porque vejam só, eu durante 10 anos da minha vida comecei a juntar dinheiro. O pessoal me chamava pra ir pra festa, me chamava pra ir pra balada, me chamava... Ah, não, não vou não. Quando teve a oportunidade de comprar um carro, eu falei, não, vou segurar um pouco mais, não vou comprar carro agora pra não gastar dinheiro. Eu deixei de comer várias coisas que gostava até que chegou um momento que eu fundei lá um mercadinho. Juntei grana e criei aí um mercadinho. Daí eu contrato 4 funcionários lá. Então eu tive toda essa visão, todo esse empreendedorismo, toda essa visão empreendedora, melhor dizendo. Eu organizei tudo, eu juntei dinheiro, eu prevei minha vida de certos gostos pra poder chegar nesse patamar. E depois quem tá me sustentando são os funcionários, cara. São os funcionários? Pô, o senhor Inácio tá fumando forte aí, hein? Porque é um negócio realmente incrível, hein?